Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Mariana se vê próxima da Pindaíba e não encontra solução para problema. Já de algum tempo, a situação financeira de Mariana, Selma e Grey, não é das melhores e isso parece piorar nos próximos capítulos da novela Pantanal. Superprodução 21 Horas da TV Globo A veterana precisa lidar com uma questão delicada em cenas que estão por vir. Com orçamento limitado, ela tem feito de tudo para manter o padrão de vida. No entanto, isso tem ficado insustentável. Tanto que funcionários da avó de Jove, jesuíta Barbosa, reclamam do salário. Resta saber como ela vai sair dessa. E por falar em Pantanal, cenas antes, uma situação relacionada a Jove deixa José Leôncio de cabelo em pé. Isso acontece após o fazendeiro descobrir que o filho deixou a fazenda na novela adaptada por Bruno Luperi. Com direção artística de Rogério Gomes e Gustavo Fernandes. O pai de Tadeu descobre que Jove também levou Juma, Alanis Gillen, para o Rio de Janeiro. A situação deixa o veterano desesperado no remake da novela de mesmo nome criada e escrita por Benedito Rui Barbosa, em 1990. Na Rede Manchete. Mais informações, curiosidades, sinopse, personagens e o resumo diário e atualizado dos capítulos da novela Pantanal. Confira o resumo dos capítulos das outras novelas da TV Globo, SBT, Record TV e Band.